A próxima música, pelo experimento que eu fiz muitos anos atrás, uma música que eu também não faço há muito tempo, mas ela casa no projeto aqui. Quando eu a compus, eu fui procurar um dicionário, um título, e eu descobri uma palavra em português que é solais. Solais é aquele pedacinho da montanha que fica penduradinho, sabe? Tem montanha, tem pedacinho, esse é o solais. E por que eu resolvi colocar esse título? Porque eu posso me sentir em duas situações com relação a esses solais. Uma, eu posso estar olhando para ele. E a tendência da gente é pensar, aquele pedacinho é frágil, se um passarinho com os alheios parece que vai cair. E algumas vezes a gente se sente assim, frágil, com aquele pedacinho de pedra. Mas a gente não pode esquecer que aquele pedacinho de pedra é tão forte, conta no cano inteiro. E a outra situação que eu posso me ver é em cima desses solais. E eu tenho assim esse vale lindo na minha frente. E está em minhas mãos, em meu coração, em minha alma, de ser vivo, de pular, de voar, de fazer da música, de fazer da liberdade, o meu caminhar. Solais. Aplausos. 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 Eu não lembro de mim aqui. Eu estou em minhas mãos. Aplausos. 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 O que é isso? 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 O que é isso?